Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafael da Vojou Relógios para mais um unboxing e review e para aqueles que estão assistindo o vídeo do Brasil fora, todas as especificações estão na descrição abaixo obrigado muito e não esquece de se inscrever hoje trago para vocês mais um Vitorinox, já que nem eu falei, já gravei dezenas de modelos da Vitorinox talvez seja o canal com o maior review de Vitorinox do mundo então vai estar aparecendo para vocês aqui alguma outra indicação de relógio da marca, belezinha? então antes de conhecer este modelo aqui, se você gosta de relógios, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os novos reviews em primeira mão se possível deixar o seu like que ajuda muito o canal a crescer, muito obrigado mesmo lembrando que as especificações, bem como o link para compra ou encomenda se encontra logo abaixo na descrição do vídeo e que com o cupom YouTube você tem 5% de desconto em qualquer peça da loja link na descrição, este relógio aliás está no portfólio com garantia de 5 anos da Vitorinox vamos conhecê-lo? essa aqui, como vocês sabem, eu chamo até de caixinha de luxo atual da Vitorinox haja vista que a grande maioria dos relógios vem em uma caixinha bem menorzinha, de papelão, mais simples aqui embaixo pessoal, além de toda a documentação do relógio, o relógio acompanha é que está plastificado aqui o bumper de proteção do bezel que estes modelos, todos, quer dizer, alguns acompanham então já entreguei um pouco o modelo, pessoal, haja vista, se trata do modelo inox aqui nessa que eu falo, outra caixinha, interna, mais bonita e mais um inox que eu gravo, acho que os automáticos eu gravei todos já gravei vários também, a Quartz, mas acho que esse é o primeiro Professional Diver que eu trago dessa linha inox então, antes de mais nada, vamos dar aquela olhada inicial aqui na peça para, enfim, iniciarmos este aqui trata-se do Vitorinox Swiss Army Inox Professional Diver relógio, o código dele numérico 241782 iniciamos por este lindo, né, bracelete todo de aço inoxidável, predominantemente de aço polido aço escovado, perdão, com alguns detalhes aqui mais é... nessas conexões, né, nos encaixes dos elos aqui de aço polido que dá num certo contraste dá pra ver também que há uma diferença, né, pessoal aqui, ó, esses três links um pouco mais separados e aqui eles já se juntam, né, se unem então tem um desenho diferente aqui, bem bacana o fecho, né, um fecho deployant de... também, também, né, todo de aço inoxidável três micro ajustes aqui novamente nós vemos a questão, né, da diferenciação dos elos esses três, né, mais próximos da caixa separados e aqui já mais próximo do fecho todos juntos, bem bacana muito bonito pulseira essa, pessoal, bracelete que possui 22 milímetros de largura, tá então 22 milímetros no seu encaixe partimos agora para a caixa este relógio possui 45 milímetros de caixa sem a coroa descobriremos com a coroa 49.9 com a coroa vamos ver o garra-garra plug-to-lug medindo 54.8 milímetros e este relógio possui 14 milímetros de espessura caixa também toda de aço inoxidável como vemos aqui também predominantemente de aço escovado o bezel, né, ou bezel, ou luneta também de aço escovado giratório unidirecional 120 cliques bem ajustado tá mais difícil por causa da luva, tá, pessoal? a luva dificulta bastante o manuseio acho que não tem agora sim aqui no bezel, né, dá pra ver as marcações, né porque na parte o formato dele, né, é diferente dá pra ver que nas partes mais externas aqui há a marcação, né, de 10 a 50 mostrador na cor azul os índices são aplicados ponteiro de segundos vermelho, né, pra dar um contraste, um ar mais esportivo o cristal é um cristal de safira com antirreflexo marcador de data entre as 4 e as 5 horas trata-se de um relógio diver, né, pessoal, resistente a 200 metros de profundidade e ele possui a coroa rosqueada aliás, ele não ser um diver como um professional diver, né como consta no próprio mostrador também, né, é um relógio antimagnético e com o ISO 6425, né, de certificação de mergulho dá pra ver também que na parte interna, né, com a... tem outras partes em vermelho também depois quando eu aproximar o mostrador conseguiremos ver melhor e trata-se, né, pessoal, de um relógio Swiss Made Quartz cujo mecanismo é um Honda Calibre 715 então, Quartz Suíço máquina de excepcional qualidade vamos dar uma olhadinha no caseback caseback simples, né, pessoal, padrão Vitorinox quando não é, né, máquina aparente alguns automáticos, obviamente, possuem máquina aparente mas nos Quartz, esse aqui é o caseback padrão vamos agora ver como ele fica no escuro dois segundos e já volto enquanto isso, pessoal, vai estar aparecendo outra indicação de vídeo, tá, um outro diver aí pra vocês que gostam dessa linha, ok? Vale a pena assistir bem bonito, né, esse luminoso dele bem forte e eu também acho interessante, né, essa diferenciação até das cores dos ponteiros, né dá pra ver que a iluminação do ponteiro diminutos, né, na cor azul bem como no dot, ali no pontinho, né, ali central do bezel e as demais marcações, né, luminosas são verdes muito bonita e forte a iluminação vamos agora aproximar um pouquinho primeiro mostrar aqui ele, ó um pouquinho mais distante com a pulseira aberta, que bonito agora sim, vamos ampliar aqui rapidinho um pouquinho mais distante e aí um pouquinho mais distante com a pulseira aberta por fim, vamos ver como ele fica no pulso lembrando a todos, como referência meu pulso tem 18 centímetros e meio um pouquinho mais distante bom pessoal, é isso aí espero que tenham gostado usem seus relógios sem moderação com muita saúde se gostou, curta, compartilhe não deixe de se inscrever no canal ativar o sininho e deixar o seu comentário um grande abraço a todos os amantes da Relojoaria e fiquem com Deus